Tarde, espectador do Balanço Geral, observe como que é a criatividade desse pessoal que anda furtando em estabelecimentos comerciais, principalmente lojas de confecção. Essa loja foi aqui no shopping de Porto Velho. A gente está vendo esta caixa. Nesta caixa, três pessoas, sendo que uma estava com ela, entraram nesta loja. Esta loja, ela tem dois pisos lá no shopping. E começavam, através desta abertura, a colocar várias camisas dentro, de acordo com o segurança da loja, que nós conversamos. E você vai ouvir agora a entrevista que ele deu à nossa equipe. R$ 600,00 em camisa. E para passar pelo detector, o que acontece? Eles revestem aqui com papel alumínio. Mas só que não deu certo, porque o segurança da loja observou tudo pelo sistema de câmeras, pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial. Percebi pelas câmeras que eles estavam, não olhando o preço, o valor da roupa, o tamanho da roupa. Só jogando dentro de uma sacola com caixa. Nessa ação dos três caras, foi que nós percebemos que eles estavam tentando furtar. E quando eles tentaram sair pela loja evadindo, aí abordamos dois. O outro fugiu, acionamos o segurança do shopping e em seguida foi acionado a polícia. Bom, você viu aí o depoimento do segurança da loja e foram encaminhados aqui para a central de flagrantes. O Eliseu da Silva Xavier, de 19 anos de idade. E também o Jefferson Correia de Arruda, 24 anos de idade. Um terceiro suspeito que estava com eles, acabou fugindo. Agora será narrado no boletim de ocorrência, furto a estabelecimento comercial. E o delegado de plantão que tomará as medidas cabíveis que o caso requer. Com imagens de Roberto Paz, Paulo Mota para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.